O perfil no Twitter fez uma enquete onde escolheria os 100 piores brasileiros de todos os tempos. A lista virou uma polêmica, onde pessoas de extrema expressão nacional foram incluídas na lista. Esse perfil elegeu o pior brasileiro de todos os tempos. Isso viralizou tanto que mais de 100 mil pessoas participaram da votação. E até o Cazé elogiou o perfil. Sinceramente superou muito as expectativas. Em 20º lugar ficou o Baianinho remasterizado da Casas Bahia. Em 19º lugar ficou o Primo Rico, eu não entendi direito o porquê. Em 18º ficou o juiz Whitton Pereira Sampaio. Em 17º lugar ficou aquele cara da Pafizer. Na minha opinião, justíssimo. Em 16º, o Bluizão, o famoso Shrek brasileiro. Em 15º, a Thaís Carlos. Em 14º, aquele Red Pill do Campari. Em 13º ficou o Arthur Duval, do nada. Em 12º, o Neymar Pai, que pra quem não sabe é o pai do Neymar. Em 11º ficou o Léo Dias. E agora vamos pro Top 10. Em 10º lugar ficou a Luísa Sonza. Em 9º ficou a Haluka. Em 8º ficou os pais da Larissa Manoela, que são dois na verdade. Em 7º lugar é a MC Pipoquinha. Em 6º lugar ficou o famoso Chamuel, que pegou fama nos últimos tempos. Em 5º, nada mais nada menos que o Monarch, que pelas coisas que ele fez nem no Brasil, ele tá mais. Em 4º lugar ficou esse cara que quase ninguém deve conhecer, chamado Felipe Neto. E o Top 3 dos piores brasileiros de todos os tempos. Em 3º lugar ficou essa mulher que esbarrou no Gui e não pediu desculpa. Na minha opinião, justíssimo. Em 2º lugar ficou o Bolsonaro. Primeiríssimo lugar, o famoso ADM da Shokane. Lembrando que a lista é de responsabilidade da página Sanja do Twitter, mas foi votada por internautas do Brasil inteiro. Aqui abaixo colocaremos o restante da lista e sugerimos que você pause o vídeo e leia com calma. Se inscreva no canal Triburbana e diga abaixo se você concorda com essa lista ou se acha que poderia entrar mais alguém. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu, Bruzão, fui considerado o 16º pior brasileiro de todos os tempos em 2023. O que eu fiz para merecer isso? O que eu fiz para merecer isso? Eu queria só entender.